Estou vendo que o trânsito está devagar, eu não preciso andar grudado no outro carro da frente. Tem que manter uma situação de segurança. Eu estou andando aqui, estou conferindo os retrovisores para ver se eu não estou sendo seguido. A possibilidade, às vezes, de você ser uma vítima de um assalto, a maioria das vezes é por falta de atenção. Às vezes, muitas vezes, acidentes acontecem por falta de atenção e com certeza você se torna vítima e presa fácil quando você não está atento. O sinal abriu, estou deslocando, aqui eu estou com a visão espacial, observando não só o veículo que está na minha frente, eu tenho que ter uma visão geral, ampla, observar possíveis locais onde possa abrigar um elemento, um frator. Eu vou estacionar, eu vou observar se tem algum local, tem uma caçamba parada, caçamba de entulho ou um caminhão de grande porte onde possa abrigar alguém sem eu ter um contato visual. Então, a minha visão tem que ser árvores grandes, o sinal fechou lá na frente, eu observei que esse sinal fechou. Eu já diminui e vou mantendo a minha velocidade. Passou um motociclista do meu lado aqui agora, isso tudo eu estou observando. Quando eu falo para vocês, enquanto vocês estão se deslocando e se tem alguém, enquanto você parou no sinal, que está passando entre os carros, está observando muito dentro do seu veículo, do veículo à frente, esse elemento pode estar nesse momento, vendo se você deixou uma mochila ou uma carteira em cima do banco, é possível você se tornar presa com isso. O que desperta curiosidade é o que os olhos podem ver. Então, se você guardou sua carteira, guardou seu celular, você não desperta curiosidade de um elemento, infrator, de um bandido que quer te furtar ou te roubar.